Hoje estaremos falando da Patrulha Maria da Pé. Infelizmente, o crime de violência doméstica é uma constante em nossa sociedade. E as vítimas buscam, muitas vezes, amparo com a polícia militar. São inúmeras ocorrências que ocorrem diariamente nesse sentido. Entretanto, a polícia militar percebeu que existe um número de reincidências com os mesmos casais. Aquele que violenta, aquele que comete o crime de violência doméstica, ele volta a cometer e geralmente é com a mesma pessoa. Polícia militar, emergência. A senhora está sendo agredida pelo marido? O endereço, por favor. Ok, se acalme. A gente está mandando a viatura. Sim. Ok. Perto da praça? Ok. Pensando nisso, foi criada então a viatura Maria da Penha. Ela foi criada numa esfera estadual. É um projeto a nível de Estado. E essa viatura, ela é munida de um policial homem e uma policial mulher. E eles, além de atenderem, muitas vezes, a ocorrência de violência doméstica, lembrando que não é regra, outras viaturas também fazem serviço de atendimento, né? Mas a Patrulha Maria da Penha, ela tem mais o foco em atender no posterior, atender de forma posterior a vítima. Fazendo um acompanhamento, mostrando que, de certa forma, a polícia militar não abandonou o caso. E que a polícia militar segue acompanhando e segue atenta em relação a vítimas. E segue, de certa forma, zelando pelo bem-estar da pessoa que ela atendeu outra hora. Percebemos, então, que a aceitação é visível por parte das vítimas que hoje estão sendo atendidas por esse programa. E gerou-se, entre as pessoas atendidas e os policiais da Patrulha Maria da Penha, uma relação não só de respeito, mas também de amizade. Mostrando, então, que o trabalho policial vai muito além daquele que as pessoas conhecem. Polícia Militar, a sua proteção é o nosso compromisso.